E aí, trazendo hoje Crusaders, vamos ver aqui, temos Cavaleiros das Sombras, temos Dark Rangers, que são arqueiros, temos o Místico, parece que são Mestres da Cura e do Dano, Paladins, são tipo uns Guerreiros, Paladins Divino, Shadow Knight já tínhamos visto, Elementalistas manipulam os elementos, temos assassino, acho que vimos todos né, Warrior. Warrior é o tanque do jogo? Tá escuro ali, acho que vimos todos, vamos fazer Ranger, beleza. Eu acho que o jogo está começando, estamos em uma praia, com um barco naufragado, o jogo está começando, estamos em uma praia, com um barco naufragado, vamos encerrar, Ultra High. Ok. Tá, vamos, vamos começar aqui. Aceitar a Quest. Negócio que está confuso, mas, acho que é isso. Eu não tenho um alvo. Ela não tem um alvo. Vamos matar aqui esses... Caranguejos. Meu ataque precisa de um alvo. Isso não funciona sem um alvo. Tem um maiorzinho ali. Tem um maiorzinho ali. Vamos seguir para dentro do navio. Ainda temos caranguejos, dá para entrar na água? Vamos ver se dá ou não. Ainda mais ela anda na água. Vamos lá. Vamos lá. Para lá já não dá para ir. O barco está encalhado, tem um dragão ali, mas não dá para atacar. Tem alguns players aqui. Matamos 3 de uma vez. Estamos chegando em uma floresta. Chegamos em uma vila. Na verdade não é uma vila não, mas tem vários NPCs. Tem um portal aqui com alguns players. Dreads. Dreads. O jogo lembra bastante o WoW. Então vou encerrar por aqui. Se foi Crusaders, deixa um like. Se inscreve para fortalecer. Valeu, falou e até mais.